Hoje é possível fechar uma VPN com a empresa Protocolo UDP com porta não padrão De dentro da aeronave Depois de todas essas seguranças Como usar Na verdade foi a pergunta do cara Desculpa Ele pergunta assim Desculpa que não teve o acento no final É possível fechar uma VPN com empresas Protocolo UDP com porta não padrão De dentro da aeronave Depois de todas essas seguranças Essa foi a pergunta dele Depende do provedor Eu já peguei algumas aeronaves Que isso funciona tranquilamente E eu já peguei outras aeronaves Que só estava liberado O tráfego default 80 e 443 Aí teve que ir para uma VPN SSL Mas foi tranquilo O Evandro Lascimento Ele compartilhou um leak no Q&A É um evento ATCA Presence of Action Cyber Security Que ocorrerá em outubro Para quem quiser saber um pouco mais do assunto A Kellen Kellen Bonasoli Desculpa se eu estiver pronunciando errado Tiago Existem setores Ou nichos Que são classicamente mais vulneráveis A impressão que tenho É que só as empresas de tecnologia Pensam em segurança E que a pandemia Fez muita empresa Se reinventar para o digital E não pensou muito em segurança Eu acho que isso é totalmente cautivo A gente teve um Na verdade Isso é um cenário Que ocorre há bastante tempo Você pegar A área da saúde Sofreu absurdamente agora Com relação à pandemia Porque é uma área Que investe pouquíssimo Em questão de segurança Se você olhar os incidentes de segurança De ransom De vazamento de dados De ataques De negação de serviço Há sistemas na área da saúde Que é algo bastante sofrível Outros segmentos Têm um investimento maior Principalmente aqueles que tocam O setor financeiro Já é um setor que É bastante maduro Nesse sentido Mas a gente tem A premissa de que As pessoas infelizmente Só aprendem na dor E isso na área de segurança É inevitável Então Algumas empresas Aprenderam na dor A ter que investir E montar As questões de segurança A gente tem Muita empresa que migrou Para o home office Migrou para a estrutura De home office Sem nenhum tipo De preparação O cara subiu o servidor Em nuvem Bota RDP E O importante É deixar operacional A segurança vem depois E o depois Não vem Porque o dia a dia Toma O cara Ele não consegue Fazer aquela estrutura Adequadamente Então Foi na base Do Vai Corinthians Total Total O Luciano O Luciano tem uma outra Pergunta aqui Do Luciano Carvalho Ele fala Qual o maior desafio Em testes de segurança Em sistemas de controle Das aeronaves Visto que utilizam Tecnologias embarcadas Repete aqui Porque eu estou um pouquinho Nelson Qual o maior desafio Em testes de segurança Em sistemas de controle Das aeronaves Visto que utilizam Tecnologias embarcadas O maior desafio Para nós Principalmente Foi entender A tecnologia Como eu falei A gente passou Dois dias Entendendo Como que era a aeronave Como que eram As interconexões Entre elas Os tipos de rádio Depois foi quase Duas semanas Dentro da empresa Baixando material Baixando paper Buscando exploit Buscando vulnerabilidade Planejando ataques possíveis Eu vi que não seria possível Para daí sim Fazer os testes Eu faço uma comparação Muito com a questão Dos testes Nas urnas eletrônicas É algo que Pouquíssimas pessoas Tiveram acesso Está aí o teste público Para qualquer um Submeter lá e fazer Mas assim A janela de tempo É muito curta Você tem que mandar Um plano de testes E já definir Tudo certinho O que você vai validar Então acho que O mais difícil Para nós É entender Toda essa tecnologia Planejar isso Para fazer a execução Aquela 80-20 Normalmente A gente vai 20-80 Esse foi o caso De 80% de planejamento E 20% de execução O Evandro Não é assim Eu tenho aqui Da Fernanda Lima Não sei se você já Já falou Não Já passou Não A Fernanda pergunta o seguinte Se é possível acessar dispositivos Que estão no porão Da aeronave Dentro de bagagem Se ele estiver conectado No Wi-Fi Da aeronave Sim Mas eu acho difícil Porque Normalmente dentro da bagagem Você deixa o device Desligado Principalmente com o device Ligado dentro da bagagem No raio-x Já grita isso Normalmente Então A chance Da sua mala Ser aberta Principalmente pela TSA E passar por uma inspeção Menosciosa Seria bastante alta Ali Mas assim Pensando que esse device Já conectou Naquela Wi-Fi Já está Gravado As condições dele E Ele já faz um autoconnect E está Energizado ali A partir do momento Que ele está dentro Da rede sem fio Da aeronave Ele é mais um device Ali Daria Na teoria Daria Na prática Teria que testar Com você Nelson A próxima aqui Tem uma pergunta Aqui do Evandro Que ele fala o seguinte Evandro do Ancimentos Eu mesmo que compartilhou O link lá Do Q&A Que eu acabei colocando Aqui também novamente Ele fala o seguinte Já chegou a fazer análise Em aeroporto Área de embarque Qual a sua impressão Baseada na sua experiência Ainda não Nós não chegamos A fazer testes Na área de embarque Parece divertido A minha impressão É que deve ser Muito divertido Quem fez algo Muito interessante Na área de embarque Foi o Rodrigo Montoro Spooker Há um tempo atrás Já acho que ele apresentou Inclusive no Shadowshirt Falando disso Sobre Fazer o discovery Do device Usando Wi-Fi Então saber Quem era o dono Daquele device Usando O broadcast Do próprio device Então você pega o iPhone Parece lá iPhone de Tiago Então com os outros broadcasts Aquele iPhone Iria trazendo ali Foi uma pesquisa Nesse sentido Mas é um parque De diversões Absurdo ali Exato O aeroporto é um negócio Bem divertido Porque eu lembro Que quando eu peguei O meu primeiro smartwatch É a verdade único Que estou Vestindo aqui agora Que é o que eles chamam De wearable device Eu sei lá De alguma forma Eu acabei achando Alguns marca passos Algumas coisas Que são de health Que eles fazem Um broadcast Via bluetooth Para você fazer Pairing Com o teu relógio Para você saber E monitorar Algumas situações Então quer dizer Aeronaves E aeroportos São sempre um parque de diversão Não sei se ainda são Porque eu não tenho ido mais A esses aeroportos Graças a Deus Ainda mesmo Depois de ter visto Essa talk Que eu prefiro não viajar Mas eu pego o carro Viu Marcelo A partir de hoje Eu só viajo Para São Paulo de carro Mas a gente pode Viajar mesmo Então Está fechado Lembra que ônibus Tem wi-fi também É Não sei o que é pior Vou de carro Vou de carro Vamos sim Para a última pergunta Nelson E aí Vamos lá A próxima palestra Vamos lá A última Tu tem aí a última Tem aqui do Fujimoto Rogério Fujimoto Está perguntando o seguinte Se o Thiago Percebeu alguma melhoria Na segurança Após os testes No meu cliente Sim A gente fez Esse reporte Mandou Para o Fornecedor Da solução E Eles Revalidaram Tudo Aplicaram As melhorias Que nós sugerimos E A empresa Até posso citar Que é a Global Eagle Que é esse provider Mas eu não sei se eles Replicaram isso Para todos Os Clientes deles Enfim E tem hoje Um portfólio grande De empresas Que provém Esse tipo de solução A Global Eagle Ela não fornece Só para aviões Ela fornece Para trem Para navio Para Enfim Qualquer Dispositivo Que você Precise de internet A distância Por conta Da cobertura De satélite Deles Então Você tem Cruzeiros Que daria Para a gente Pensar Em Testes Você tem Trens De viagem Você tem Caminhões Ônibus Enfim Que daria Para ir Mas sim Já vem Ocorrendo Algumas melhorias Nesse sentido Seja Algumas Default Pelo próprio Fabricante Do hardware Já implementar Isso Outras Nem tanto A gente Teve um caso Que ficou famoso Aqui em São Paulo Quando iniciou A linha amarela Do metrô Nelson vai lembrar Inclusive De quem é Essa pessoa De que Era possível Paralisar Os sistemas De metrô Em São Paulo E Era um ataque A rádio Basicamente O que O que ocorria Era que o fabricante Falava Olha Isso eu li Inclusive No manual do fabricante Do rádio Inclusive Na época O rádio Proveia Criptografia Tudo certinho Ou seja Ele dá A possibilidade De segurança Mas a recomendação Do fabricante Era você Desativar A criptografia Para garantir Performance Então assim É um negócio Bem controverso Hoje O cenário Está bem Diferente Hoje Você já pega Qualquer Roteador Residencial Já sobe Com WPA2 Já tem Já tem Um 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 Baseline Segurança Interessante Mas A gente sabe Que o usuário É um bicho Que é complicado Na hora de implementar Pode fazer Coisas absurdas Eu queria Agradecer Mais uma vez A participação Do Gordini Eu lembro De ter conversado Com ele Nessa época Que ele estava Começando a fazer Esses trabalhos A gente se encontrou No aeroporto Por coincidência Chegando Na VREC Lá em Belo Horizonte E Graças a ele Toda vez Que eu entro No aeroporto Na aeronave Com meu vape Alguém vira Para mim E fala O que é isso Ali Obrigado Bordini Maravilhoso Conteúdo Adorei os memes Eu aprendi Como fazer uma talk De avionics Hacking Com memes Adorei os memes E Vamos dar segmento Quem quiser Entrar em contato Com o Bordini O Bordini Vai continuar Com a gente Aqui Durante o evento Durante o dia Pode falar com ele Eu tenho certeza Que ele vai responder A qualquer comentário Qualquer pergunta Que vocês enviarem Para ele Mais uma vez Obrigado Obrigado Gente Marcelo Nelson Todo mundo Um abraço Fiquem seguros Marcelo Contigo